Um sobe e desce nas fatalidades diárias por coronavírus em Espanha. Com o país a aliviar o confinamento, as autoridades anunciaram mais 567 mortes no espaço de 24 horas, mais 50 do que na segunda-feira. Verificaram-se 3.045 novos contágios. É o número de novas infecções diárias mais baixo desde o início da pandemia. Espanha autorizou esta segunda-feira os trabalhadores de alguns serviços não essenciais que não podem ser feitos por via remota a regressar à atividade. A mesma coisa, pouca gente nas ruas, só os nossos colegas que trabalham na construção. Há mais carros, mas as ruas estão vazias, pelo menos em algumas zonas. Esta terça-feira, o governo decidiu reforçar o Sistema Nacional de Saúde ao disponibilizar às regiões autónomas qualquer centro, serviço e estabelecimento de diagnóstico clínico. O Ministério pretende assim acelerar o rastreio de coronavírus.